Seja bem-vindo ao mundo marcial, o espírito de um artista marcial é tão importante quanto a destreza física, a habilidade de luta e as habilidades marciais. É o espírito que impulsiona o artista marcial a alturas maiores quando o corpo físico se cansa e parece incapaz de avançar. Além da força interior para ajudar a superar os limites físicos, o caráter do artista marcial é de suma importância. Um artista marcial que possui um caráter quase perfeito é aquele que é iluminado através de seu treinamento e experiência em artes marciais. Esta pessoa é confiável, honesta e incorpora a verdadeira natureza de um artista marcial. Budoshin descreve o espírito e o caráter de um guerreiro. Descreve o coração do guerreiro. O treinamento eficaz e correto em artes marciais é direcionado à mente, ao corpo e ao espírito do praticante. Isso cria harmonia e equilíbrio para que uma pessoa que é capaz de causar grandes danos aplique seu melhor julgamento para controlar o resultado de um determinado conflito. Neste vídeo falarei desses princípios. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Os princípios do Budoshin Resistência Você deve suportar as dificuldades. Nada deve ser capaz de quebrar o seu espírito. Resista ao seu treinamento e às suas desculpas para não treinar. Lente e progressivamente suas batalhas e lutas se tornam maiores e mais intensas. Persevere em todos eles até que seu espírito se torne firme e inabalável. Persista na postura seis ao cavalo até que seja fisicamente intolerável e depois aguente mais um pouco. Perseverança Você deve perseverar durante atividades difíceis. Não desista quando a tarefa se tornar difícil, chata ou trabalhosa. Aproveite o processo, persista nele, aceite as dificuldades e prospere apesar delas. Isso lhe dará uma vontade de ferro e o tornará imparável. Isso o ajudará a crescer e sobreviver a seus demônios e oponentes. Ética justa Chegue sempre cedo ou na hora certa. Trate a tarefa em que estão com extrema importância. Por mais trivial que seja a tarefa, valorize-a e dê-lhe o respeito que merece. A tarefa pode decorrer da sua profissão, do seu dever para com a família ou das tarefas domésticas. Não importa. Mantenha um foco semelhante ao de um laser, livre de distrações. Esteja completamente presente no momento e mergulhe nele. Esforce-se para concluir sua tarefa com perfeição e busque constantemente melhorias na forma como você as executa. Mais importante do que melhorar seus métodos é melhorar a si mesmo. Construa seu personagem e suas habilidades. Entenda suas fraquezas e limitações e trabalhe nelas durante cada momento consciente. Como um artista marcial desenvolve o Budoshin Como artista marcial, você deve abraçar o Budoshin em todos os seus elementos. Deve se infiltrar e permear todos os aspectos do seu ser. Você deve vivê-lo e se esforçar para estar presente em cada momento com foco e atenção perfeitos. Não importa a tarefa definida para você, você deve persegui-la com ferocidade e se esforçar para concluí-la da melhor maneira possível. A mesma abordagem deve ser aplicada ao seu treinamento em artes marciais. Esteja no aqui e no agora. Budoshin comanda a atenção perfeita. Você deve desenvolver a capacidade de estar completamente presente em cada momento. Nossas mentes estão fixadas no passado, lamentando todos os arrependimentos da nossa vida, ou fixados no futuro, onde vivemos com medo do que pode ou não acontecer. Muito raramente vivemos o momento presente e o vivenciamos com tudo o que ele tem a oferecer. Isto exige que paremos o nosso pensamento incessante, em vez disso, sintamos e experimentemos o nosso momento presente com todos os nossos sentidos. Essa tensão plena também deve se estender para dentro, permitindo-nos obter uma compreensão mais profunda de nossas emoções e da conexão com nossa situação ou circunstância atual. Isso, por sua vez, traz uma compreensão mais fundamental de quem somos e abre novos caminhos de autodesenvolvimento e espiritualidade. Inteligência corporal Nossos corpos não são apenas músculos, ossos e sangue. Tudo está interligado através de uma complexa rede de nervos que constituem o nosso sistema nervoso. Essas vias neurais podem se adaptar e crescer para nos permitir aprimorar e desenvolver novas habilidades. Essa conexão é alimentada por correntes elétricas e sistemas de energia que aparentemente se estendem além do físico. Como guerreiros, treinamos nossos corpos para o combate. Isso requer habilidade, força, velocidade e resistência. Temos uma boa compreensão de como nossos músculos são recrutados para realizar a tarefa em questão e responder e fluir intuitivamente às demandas do combate. Um guerreiro que conhece Budoshin também treina a sua vontade. Este guerreiro aprimora essa energia de intenção e vontade para levar esse corpo físico além de seus limites físicos. À medida que os limites físicos são ultrapassados, o guerreiro desenvolve uma nova compreensão de como o corpo e o espírito podem agir como um só. Ao unir esses aspectos, o guerreiro se torna extremamente mais completo e formidável. Sabedoria acima do conhecimento Como artista marcial, você deve ter se deparado com esta citação de Bruce Lee Saber não é o suficiente, você tem que aplicar, querer não é o bastante, você tem que fazer. Esta citação resume a essência da sabedoria sobre o conhecimento. Se explorarmos as nossas mentes, poderemos recordar milhões de factos, alguns dos quais são úteis e outros não. Passamos a vida inteira adquirindo uma variedade de conhecimentos codificados. Isto inclui até mesmo nossas artes marciais. De que serve esse conhecimento se não podemos aplicá-lo em benefício de nós mesmos e dos outros? A mera aquisição de conhecimento é inútil até encontrarmos um problema ou desafio adequado ao qual aplicá-lo. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. É saber quando e como utilizar esse conhecimento para resolver um problema ou superar um obstáculo. Um exemplo disso é a utilização de técnicas que se aprendem no dojo para a aplicação do sparring. Ganhamos experiência no sparring, aprendendo quais técnicas funcionam em quais situações. Aplicamos a nossa sabedoria ao combate real, que será o fator determinante para sobrevivermos ou não. Sem sparring, as técnicas que aprendemos têm pouco ou nenhum valor para o combate real. Viva com propósito. Esforce-se para compreender o propósito por trás de cada ação sua. Pense, mova-se e haja com a intenção de alcançar o resultado que você imagina. Isso é conseguido controlando os pensamentos e emoções que borbulham em sua consciência, causando conflitos internos. Ao interromper essa agitação cognitiva interna e permitir que seus pensamentos e emoções viajem livremente sem alterar seu estado interno, você interrompe sua reação instintiva a eles. Com uma mente aliviada, você se torna o mestre do seu próprio caminho. Você não é mais influenciado pelos arrependimentos do passado e pelo medo do futuro. Você vive em harmonia consigo mesmo. Evoluir e adaptar constantemente. A única constante é a mudança e o guerreiro bem-sucedido é capaz de resistir às marés da mudança adaptando-se e reinventando-se constantemente. Assim como a cobra troca de pele, liberte-se do que não tem mais utilidade e adquira novas habilidades e sabedoria, emergindo assim renovado. Para evoluir consistentemente, você deve responder às mudanças e ser um eterno aprendiz. Isto requer um certo grau de humildade onde você reconhece que suas habilidades e conhecimentos existentes não são mais relevantes nem insuficientes. Ao adotar essa mentalidade, você será consistente em sua preparação e permanecerá pronto para todos os desafios da vida. Budoshin é o espírito do guerreiro. Permite ao guerreiro permanecer firme, implacável e formidável. Ao abraçar o Budoshin, você transcende o entendimento comum de um guerreiro além do físico e se esforça por um propósito mais elevado. Esse propósito é ser útil útil para você, sua família e sua comunidade. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!